Hoje eu estou aqui para ensinar um banho para você que é garota de programa. Ei, você que trabalha em boates, atende em seu privê, você que quer que os homens olhem para você e nem pense, abra a carteira e te possibilite realmente o que você deseja. Hoje estou aqui para te ensinar um trabalho na força da Pumbojira, rainha do cabaré, ela que foi conhecida quando em vida como a rainha das putas e puta de verdade, puta glamurosa, puta que seduzia, que envolvia. Hoje eu quero te ensinar um trabalho para você ganhar muito dinheiro. Para isso você precisa de uma vasilha com água, precisa de uma pimenta dedo de moça, do jeito que eu tenho aqui, na vasilha, para seduzir. Precisa de um pouco de mel, pedindo à rainha das putas que lhe traga o poder de sedução maior. Vai precisar de duas cerejas vermelhas e o calvo de cereja que você encontra nesses vidros de conserva de cereja. As duas cerejas. Vai precisar de uma erva chamada mirra, que é uma erva milenar, tão antiga quanto com essa profissão. Você vai precisar de folhas de mirra, verdes. A mirra, ela tem essa flor aqui, faz assim que a flor cai. Vai macerar com as suas mãos e vai pedir a Pombogira, a rainha do cabaré, que ao você tomar esse banho, na energia dela, todos os homens, todos os seus clientes, possam se sentir envolvidos, envolvidas. O banho está pronto. Vá ao banheiro. Após o seu banho de higiene, joga esse banho do pescoço para baixo. E peça a Pombogira, a rainha do cabaré, que te faça sedutora. E prometa a ela que depois de 30 dias, quando você contabilizar todos os seus lucros, você vai mandar fazer um ramalhete com 24 rosas vermelhas e vai levar até uma encruzilhada, juntamente com o maço de cigarro, vai acender um dos 20 cigarros, vai colocar no chão o ramalhete de rosas, vai acender o cigarro e vai acender uma vela vermelha, a Pombogira, a rainha do cabaré. E você verá como você vai ganhar dinheiro e mudar a sua suerte. Se você precisa de um trabalho ainda mais forte, me procure. Eu sou o pai Francisco Borges e sei que dentro da espiritualidade eu posso te ajudar. Após o seu banho, recolha as folhas e deposite em um local de natureza, como praça, jardim ou até mesmo um vaso de plantas. Boa sorte.